A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei que regulamenta a guarda compartilhada no país. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União e entre em vigor imediatamente. Quem tem os detalhes é o repórter Dallay Solino, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Dallay. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Erika. A lei prevê a guarda compartilhada, mesmo que não haja um acordo entre os pais. O que antes não era possível sem a concordância dos responsáveis. O texto também diz que o tempo de convivência com os filhos deve ser igual para o pai e para a mãe. Eles devem decidir juntamente questões de educação, criação, autorizações para a viagem. Em casos de mudanças de cidade, o juiz deve definir o local de melhor interesse para a criança. A guarda unilateral só acontece caso um dos pais abra mão do direito ou fique demonstrado que um dos responsáveis não deve ter a guarda. Erika. Obrigada, Dallay, pelas informações. E quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é a presidente da Comissão Nacional de Mediação de Família do IBDFAN, Suzana Viegas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como se dá na prática a guarda compartilhada? Hoje em dia, como é e como passa a ser? Bom, hoje em dia ela é uma modalidade preferencial de guarda e realmente dependia da vontade dos pais. Era muito raro um juiz deferir uma guarda compartilhada contra a vontade do pai e da mãe. Com a sanção da lei, a guarda compartilhada passa a ser regra. Então, havendo interesse de ambos os pais em ter a guarda dos filhos, essa guarda será compartilhada. Bom, ela é regra, mas ela não é obrigatória. Nenhum pai vai ser obrigado a aceitar isso. Ele tem que manifestar isso. Como que fica? Justamente. Obrigatória é muito mais para expressar a necessidade de que ela seja uma regra constante e que a guarda unilateral seja apenas uma exceção. Então, não havendo interesse do pai ou da mãe, não há como obrigá-los. Agora, o juiz deverá observar a lei que diz que a guarda compartilhada será determinada como regra. Bom, na guarda compartilhada, a criança fica um dia com o pai, um dia com a mãe, uma semana com o pai. Existe isso ou não? Isso varia muito do perfil de família. Essa alternância diária não é muito indicada porque realmente a criança precisa ter uma rotina. Mas isso vai depender muito da estrutura familiar, muito também da profissão dos pais. A ideia é que haja uma divisão equilibrada do tempo de convívio para que ambos os pais possam efetivamente participar do desenvolvimento da educação da criança. Mas isso vai depender de cada arranjo familiar. Há casos hoje em dia, mesmo antes da sanção da lei, em que existia a guarda compartilhada, que a criança ficava parte da semana na casa do pai e parte na casa da mãe. É uma residência fixa, fixada previamente pela justiça, pelo juiz, ou não? Ele pode ter essas duas residências, a criança? A ideia é que a criança tenha, sim, uma residência de referência, mas ela terá a mesma estrutura, dentro do possível, em ambas as casas, de modo que ela seja acolhida da mesma maneira na casa da mãe e na casa do pai. Mas é claro que isso vai depender também de toda uma estrutura familiar e financeira também. Quer dizer, ela poderá residir mais tempo com a mãe e passar menos tempo com o pai, mas a guarda não deixa de ser compartilhada. Porque o compartilhamento não é apenas da convivência, também das decisões. Então, os dois participam das decisões da vida do filho, nesse caso. Sim, as decisões são tomadas em conjunto. E como fica o direito da convivência, no caso de um dos pais, depois de determinada guarda compartilhada, resolver mudar de cidade, ou de estado, ou até de país? Bom, esse é um direito que a pessoa tem, é o de ir e vir, então, havendo a necessidade de mudança de domicílio para outra cidade, isso deverá ser conversado, porque a lei, da forma que ela está, ela prevê a possibilidade de residência em cidades diferentes. O que vai acontecer? A guarda compartilhada, ela vai continuar existindo, porque as decisões serão compartilhadas, mas apenas a convivência será de outra maneira, de uma maneira diferente, mas isso não inviabiliza. Isso também precisa ser decidido em conjunto entre os pais. É sempre bom, né? Nós estamos falando de guarda compartilhada. Agora, é muito importante também saber que, havendo a necessidade de mudança de uma cidade para outra, que isso não deverá ser visto como uma impossibilidade do exercício da guarda compartilhada. E é preciso que haja um acordo entre as partes ou não? Bom, esse é o grande ponto da lei, como ela veio. Anteriormente, nós tínhamos a seguinte impressão. Impressão não, era uma realidade. O consenso era, basicamente, um requisito. Muito embora existam decisões isoladas de fixação de guarda compartilhada, mesmo não havendo consenso entre as partes. Mas hoje, qual que é a ideia? É estimular, ainda que os pais não queiram essa guarda compartilhada, estimular que eles estreitem uma comunicação e possam se falar, tendo em vista o benefício, o melhor interesse da criança. Então, não há necessidade de consenso. Esse consenso pode ser construído a partir da guarda compartilhada. Quer dizer, a guarda vai existir mesmo se haja conflito entre os pais. Isso, a ideia é que esse conflito diminua com o tempo. Agora, sendo inviável e passando pelos estudos que são determinados pelo juiz, do psicossocial, se o psicossocial identificar algum elemento que venha contraindicar a guarda compartilhada, que venha comprometer o bem-estar da criança, então não deverá ser determinada a guarda compartilhada. Mas muitas coisas deverão ser revistas, principalmente a questão do consenso. Aliás, isso já sai como requisito. Como isso que você falou se dá? Como o juiz avalia se um pai tem ou não condição de assumir essa guarda compartilhada? Bom, primeiro temos o interesse. Havendo o interesse de ambos os pais, não há porquê determinar uma guarda unilateral. Ambos querem e, em tese, ambos têm capacidade. A nova lei, ela está prestigiando não só o interesse, mas a capacidade. Essa capacidade é de orientar, de educar, de acompanhar as atividades diárias, até mesmo de conviver em harmonia e propiciar uma convivência com o restante da família, com a família extensa. Então, a capacidade, ela é uma coisa comum, tanto quanto a guarda unilateral. Agora, não havendo capacidade, digamos assim, vício em álcool, drogas, delinquência, aí sim há uma contraindicação. A criança ou menores, crianças um pouco mais velhas, elas vão poder opinar, vão ser ouvidas pelo juiz? Sim, elas devem ser ouvidas. A partir dos 12 anos, a opinião, a vontade da criança, ela é levada em consideração. Mas é claro que não é o único fator que determina a fixação da guarda. É claro que nessa idade, existe também uma maior facilidade de adaptação a uma determinada rotina. Inclusive, podendo haver uma alternância maior ou menor na rotina da criança. Bom, e quem já se divorciou, já se separou, já está com a guarda definida, de repente a criança está com a mãe e o pai agora quer a guarda compartilhada. Ele vai entrar nesse caso? Como que ele deve agir? Excelente a sua pergunta. Nós devemos ter o seguinte cuidado. Ela é regra, mas isso não significa que ela seja automática. Então, para evitar conflitos entre pais que ainda têm o arranjo da guarda unilateral ou ainda sequer regulamentaram a forma da guarda, é necessário buscar o judiciário para rever e pedir ao juiz que implemente a guarda compartilhada em cumprimento à lei que foi sancionada ontem. Pode ser só de uma parte, tipo, o pai quer a guarda compartilhada com a mãe. Justamente. Ele entra na justiça. Não há necessidade de que ambos entrem com esse pedido. Qualquer um dos interessados poderá requerer essa alteração. Bom, e isso, essa lei, a guarda compartilhada, a senhora acha que vai reduzir a alienação parental? Olha, em princípio, sim, porque haverá quase uma obrigatoriedade de, não digo convivência, mas de entendimento mínimo. Então, os pais, eles tomarão consciência aos poucos da importância da harmonia em prol do melhor interesse da criança. Eu acredito que sim, isso vai diminuir bastante a incidência, mas não eliminar totalmente, porque existirão os casos que não vão se encaixar na guarda compartilhada. Mas vai ser um instrumento muito bom para isso. Está ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu conversei com a Suzana Viegas, que é presidente da Comissão Nacional de Mediação da Família do IBDFAM. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigada. 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 Tchau.